Nos últimos anos, graças a sondas enviadas ao espaço, podemos descobrir uma pequena porcentagem sobre ela, e uma delas foi o som do planeta Terra. Claro que nela podemos ouvir o barulho das pessoas, carros, natureza, mas e se te contar que existem outros planetas com sons muito mais graves que o nosso? Já que é fato dizer que o som não se propaga no vácuo, não significa que não haja som, como devem saber existem ondas eletromagnéticas, um exemplo claro são as emissoras de rádio, que através de suas antenas emitem ondas que não podemos ouvir, mas se utilizarmos um rádio ou próprio celular, podemos ouvir o som mandado. E com o espaço não é muito diferente, existem sondas lançadas pela NASA, como a Voyager 1, Rosetta, que captam os sons que os planetas, meteoros, estrelas e até mesmo os sistemas. Em sétimo lugar temos o nosso planeta, e como já sabemos existem mais de 7 bilhões de pessoas emitindo vários sons, fora a natureza e a tecnologia que nos rodeia, e esse é o som real do planeta. Confira. Realmente muito incrível. E se você acha que a Terra tem esse som porque existe vida, você está correto. Agora imagine ouvir sons de outros planetas que supostamente não tem vida. Ficaria assustado? Bem, com a ajuda das sondas podemos ouvir outros planetas. 6. A lua de Júpiter, uma das grandes luas chama muita atenção dos cientistas, chamada de Io. Ela consegue emitir um som muito, muito grave. dances para a vida. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E que inclusive é maior que a Terra Imaginem vocês dentro dela Um verdadeiro caos 4 Miranda Mais uma lua que chama a atenção Porém, agora é de Ourano Provavelmente o som é devido a estrutura física Já que 60% da lua é composta por gelo e de rochas desconhecidas 3 Sistema binário GRS É um dos casos mais inacreditáveis do espaço Encontra-se a 40 mil anos-luz de distância O sistema é composto por uma estrela E um buraco negro E como consequência O buraco suga toda a massa da estrela E ao seu redor E cada vez aumenta a sua massa Equivalente a 100 trilhões de toneladas de asteroides Até o momento É considerado o buraco negro mais pesado da Via Láctea 2 Comenta 67P A sonda Rosetta lançada pela NASA Capturou uma gravação estranha Que foi registrada em 2014 O campo magnético Por incrível que pareça Era perfeita Uma verdadeira melodia E ninguém conseguiu explicar o porquê E o cometa continuou sem rumo E ninguém sabe para onde ele foi Confira o som Muitos teóricos Após ouvir esse som Diziam que esse cometa Na verdade era uma nave inteligente Tratando de se comunicar com nós Quem sabe Um dos planetas que mais chamou minha atenção Foi o Urano A sonda Voyager 2 Que sobrevoou o planeta em 1986 Registrou tanto a formação das nuvens Como o som de Urano Registrou tanto a formação das nuvens 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 Uma explicação desse som é a escassez do calor interno, muito menor do que outros planetas também gasosos, tornando-se o planeta mais frio do nosso sistema solar, chegando até 224 graus abaixo de zero, o nosso sol, a nossa maior estrela do sistema também emite seu som, e é muito assustador. E se você pensa, como essa sonda chegou lá sem derreter? Bem, não é necessário, já que o sol emite por natureza ondas eletromagnéticas, uma bola de energia que em breve irá nos destruir. E você, depois de ver esse vídeo com tantos planetas do universo, ainda acredita que estamos sozinhos? É claro, você tem a última palavra, e adoraria saber sua opinião escrevendo nos comentários. E se gostou do vídeo, me ajudaria muito com seu like. E se é novo por aqui, e deseja receber mais vídeos assim, não deixe de se inscrever. E por último, e mais importante, bons sonhos.